Passando aqui pra contar pra vocês que a gente foi essa semana no showroom da Luxottica. A Luxottica, eu acredito que é a maior fábrica de óculos do mundo. Estão várias grifes vendidas pela Luxottica, né? Então eu vou mostrar, a gente comprou Prada, Dolce & Gabbana, compramos Oakley, compramos Vogue, compramos o nosso queridinho Ray-Ban, compramos muitas marcas, tá gente? Peças maravilhosas que estão chegando pra vocês. Mostrando aqui então já um modelo novo da Ray-Ban. Esse aqui é um aviador todo de acetato e quadrado. Então assim, olha que estiloso esse aviador solar. Ele é um aviador que tira aquele metal e passa pro acetato, mas ele tem o mesmo detalhe da ponte dupla, todo em acetato, com detalhe degradê, né? É um tom de caramelo, mas ele tem um tom mais escuro em cima e mais branco, mais claro embaixo. Pra acompanhar essa lente degradê, pra aqueles dias mais nublados, pra aquele momento que você quer ler alguma coisa, né? Detalhe, gente. A Ray-Ban agora faz o seu grau. Faz o grau multifocal e faz o grau só pra longe ou só pra perto. Vem com detalhe da Ray-Ban, vem escrito Ray-Ban na sua lente solar, tá? A gente faz agora direto da Ray-Ban. Aqui mostrando também Vogue. Vogue, a tendência agora do metal, sextavado. Pode falar sextavado ou hexagonal da Vogue. Olha que peça maravilhosa. Também comprado pela Luxótica, né? É uma fábrica maravilhosa que tem várias grips que a gente trabalha muitos anos, são os nossos queridinhos, né? Aqui o mesmo estilo, o mesmo estilo, mas é solar aí. Tem neném chorando, a loja tá aberta. É tudo assim mesmo, graças a Deus, né? Ó, é um celular da Vogue. Olha que peça mais maravilhosa. Todo de metal, com a lente marronzinha clarinha. Aqui eu não posso deixar de mostrar pra vocês o Oakley, tá? O Oakley também da Luxótica, mas é fabricado na Califórnia. Pra esporte, gente. Principalmente pra ciclismo, que tá bem alta, pra corridas. Tá chegando semana que vem a lente Transitions. Pra você que quer sair de bike de madrugada, que tá escuro, a lente é transparente e à medida que vai abrindo o sol, a lente vai escurecendo. Detalhe, gente. A gente tem raios UV até em dias de chuva. Então, você tem que ter a preocupação de sempre estar protegido. Ah, hoje eu não vou colocar óculos de sol porque não tem sol. Não. Sempre você tem que estar protegido. Aqui a Oakley, então, tem toda a linha com proteção UVA, UVB, UVC. A gente fez no mesmo treinamento, a gente fez o treinamento da Escilor, tá? A Escilor está com várias lentes da proteção da luz azul-violeta. Que é a luz prejudicial, que ela tá muito próxima do nanômetro dos raios UV. Bem próxima. Então, ela tem a luz azul turquesa, que é a saudável. E tem a violeta, que é prejudicial. Então, a Escilor tem várias lentes com proteção da luz azul prejudicial. Então, aqui, dando mais uma garimpada, que a gente pegou, recebeu também o Versace. Tá? Esse aqui tem a correntinha que acompanha o Versace. Tá? Olha o que é esse óculos no rosto, gente. Você vai chegar num ambiente com esse óculos, não precisa mais nada. Só uma saída, uma canga e pronto. Olha aqui. Uma básica branca, tá pronto. Vê se acompanha a correntinha, tá? Gente, olha que detalhe lindo a correntinha. Esse Versace, gente, com a haste larga, tá bem alta. Tá? Várias grifes agora estão com as hastes largas. Que está bem alta também. Olha esse Versace com acetato e metal. Eu vou pegar aqui já um Prada também com a haste larga. Olha esse Prada com a haste larga também. Tá voltando os pequenininhos agora, bem modinha, bem menininha. E a haste larga novamente, tá? Mostrar pra vocês também o nosso grau da Dolce & Gabbana e da Prada. Olha esse azul, gente. Um azul bem clarinho. Azul mar, azul céu. Esse aqui, Dolce & Gabbana. Olha que detalhe lindo. Quando você vem aqui, a gente faz o seu óculos de grau só pra longe, só pra perto. Em apenas uma hora. O multifocal que demora um pouquinho mais, tá? O multifocal deve levar uns 10 dias úteis. É o máximo que leva o multifocal. E aqui, finalizando também, esse Prada de grau. Gente, eu amo esse tom de vinho. Então, a haste é vinho e a frente é mais escura. Todo em acetato. Falando pra vocês, agora que está chegando o Dia das Mães também, em maio, né? A gente vai ter os relógios femininos. Aqui tem um Oslo, que é bem slim. Temos um Cássio feminino, bem retrô. Peças maravilhosas. Esse prateado, esse dourado. E pra finalizar, que vocês não esqueçam, que nós temos as nossas semi-joias, tá? Folhado ouro das Arpelon, com cristal colorido. E folhado ouro, aqui o brinco também. Então, até a próxima, pessoal. Estamos aqui no Centro de Balneário Camboriú, Ótica Gui Presentes. Avenida Brasil, 1854. Vai lá, corra lá no nosso Instagram, Ótica Gui Presentes. Tchau, pessoal. Até a próxima.